O processamento do Black Shark é tudo aquilo que esperamos de um smartphone gamer em 2018. Ele conta com um poderoso Snapdragon 845 fabricado pela Qualcomm e possui oito núcleos de 2,8 GHz. Em conjunto nós temos a GPU Adreno 630, que será o suficiente para rodar todos os jogos presentes na Play Store com suavidade. Com memória RAM DDR4, a Xiaomi oferece o Black Shark em duas variantes. A versão de 6 GB, que possui 64 GB de armazenamento interno, e a versão de 8 GB de RAM, com 128 GB de armazenamento. Também foi adicionado ao smartphone o sistema de refrigeração para não deixar o núcleo dos processadores superaquecerem. A companhia afirma que a refrigeração é líquida e permitirá um resfriamento de até 8ºC, para evitar perca de eficiência ou eventuais engasgos. Diferente do Razer Phone, o Black Shark não chega ao mercado oferecendo uma tela com taxa de atualização de 120 Hz. Mas isso não significa que a Xiaomi não investiu nesse quesito. Temos aqui um display com tamanho de 5,99 polegadas, ou seja, 6 polegadas com 2160 x 1080 pixels, totalizando uma densidade de 403 ppi. Galera, o painel já é fabricado no padrão de 18 x 9. Além disso, temos a tecnologia de processamento Pixelworks encontrada em chipsets iris de terceira geração e incluso no Black Shark. Isso oferece um melhor desempenho na exibição de vídeos. A companhia por trás da novidade afirma que o dispositivo é capaz de alcançar um nível de qualidade que excede muitos smartphones de maior desempenho hoje. O aparelho também possui um leitor biométrico frontal, galera. Entre outras características do Black Shark está o botão físico Shark, galera. Ele permite que os usuários acessem o Shark Space, uma loja dedicada aos mais poderosos títulos de jogos que possam consumir todo o poder gráfico do smartphone. A Xiaomi adotou três câmeras em todo o smartphone, duas na traseira e uma na frontal. O sensor para selfie possui uma resolução de 20 megapixels e abertura de 2.2. Em relação às câmeras traseiras, temos dois sensores, um de 20 com abertura de 1.75 e o outro de 12 também com abertura de 1.75. Ambos os conjuntos ópticos contam com seis lentes e foco por detecção de face. Todas as câmeras conseguem gravar em resolução 4K a 30fps, galera. O design do Black Shark é definitivamente indiscreto, galera. Temos uma frontal muito comum que já estávamos acostumados, mas a tampa traseira é onde está a maior diferença. O dispositivo conta com a câmera na parte de cima e o restante do corpo é muito diferente do que estamos acostumados ver em smartphone. A Black Shark decidiu optar pelo verde para dar característica gamer ao smartphone. Além disso, o smartphone conta com duas variantes de cor, uma preta com detalhes verdes e a outra prata com apenas o logo da Black Shark em destaque na parte traseira. Agora é a hora da parte bacana para a galera que curte um gamepad. A companhia também apresentou o acessório Gamepad, um gadget que o usuário acopla ao smartphone e pode melhorar a experiência de jogatina no celular. Ele é conectado ao aparelho utilizando o Bluetooth 4.0 e possui uma bateria interna de 150 mAh, que pode render cerca de 3 horas e meias de jogatina e é compatível com uma infinidade de games, incluindo os famosos Battlegrounds, galera. Agora! Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto